Levar seu filho na creche? As crianças têm direito à merenda. Muitas crianças têm as refeições diárias nas escolas. E aí a criança vai para a escola para poder comer a merenda, que é uma hora sensacional. Chega lá, não tem. O básico, o básico. Tem pai em Cascavel levando o saco de arroz na escola para que o filho e os coleguinhas não passem fome. Então, a que ponto chegamos, hein? É bronca na tela do BG. O CEMEI está gritando. A gente, como pai, precisa de uma resposta, uma ajuda do município, da CEMEI, porque não está certo o que está acontecendo. A revolta dessa mãe tem motivo. Falta merenda no CEMEIs. Eu cheguei a pegar minha filha na segunda-feira e o que aconteceu? A diretora veio falar, mãe, ela não comeu. Eu falei, mas como assim ela não comeu? A gente não tem arroz. Eu falei, como não temos arroz numa escola? É o mínimo. Os pais se unem e fazem o que podem. Nós, como os pais, não só eu como mãe de uma criança autista, mas outros pais de crianças típicas, estamos trazendo arroz para o CEMEI, porque a gente precisa trabalhar, nossos filhos precisam ficar no CEMEI e precisam comer. Cascavel tem hoje 120 escolas, entre municipais e CEMEIs. São mais de 30 mil alunos que voltaram às aulas nessa semana e já enfrentam problema. A alimentação nas escolas faz parte do modelo de educação. É essencial, inclusive, para o aprendizado e desenvolvimento das crianças. Há poucas semanas, mais de 33 milhões de reais foram investidos em merenda para o semestre. Mas cadê a comida? A nossa equipe procurou a Secretaria de Educação em busca de uma resposta para esse problema. Conseguimos um retorno por meio de uma nota. A explicação, de acordo com a CEMEI, está em um realinhamento de preços desses alimentos. Leonardo Paranhos, o prefeito de Cascavel, fez uma live no perfil pessoal da rede social para explicar o motivo da falta. Aqui tem uma série de processos, que são, alguns deles aqui, a grande maioria, na verdade, pedido de realinhamento de preços. Entendo isso perfeitamente, só que tem um trâmite. A empresa que participou de uma licitação, que teve uma concorrência, que deu um preço e que tem um período de validade desta compra, ela até tem o direito, sim, de pedir o realinhamento de preços, mas diante da comprovação do aumento desses itens. Mas o que nos deixa indignados é que essas empresas, que têm um contrato com a prefeitura, já estão interrompendo a entrega dos nossos gêneros, carne, óleo, soja, manteiga, todos os gêneros que têm, macarrão. De acordo com o prefeito, o município fez uma denúncia ao Ministério Público, cobrando que essas empresas façam a entrega dos itens da merenda. Enquanto o processo burocrático entra em cena, sem prazo para ser resolvido, pais e crianças continuam lidando com o problema. Eu não estou aqui hoje falando só pela minha filha, que ela é autista, entende? Eu estou aqui falando por todos os pais, porque assim como a minha filha não come, tem crianças que vêm para o CMEI só por causa da comida. A gente sabe que a nossa realidade é outra agora, que a gente está passando. Então, e não é uma questão de planejamento? Você não acha que se há o problema, a prefeitura não tem que dar o jeito? Porque uma coisa é você ficar falando em cima do problema. Ah, porque a empresa é isso, porque alinhamento de preços, vou denunciar para o Ministério Público. Nada contra, prefeito. De verdade, o senhor sabe que eu tenho um bom relacionamento com o senhor. Critico só quando tem que criticar. Nada contra o prefeito Paranhos. Mas eu acredito que a prefeitura poderia dar um jeito. Sem ferir nenhum tipo de legislação, com o aval do próprio Ministério Público, que é quem fiscaliza, com o aval da Câmara de Vereadores. Vota um projeto em urgência, ela resolve o problema. Resolvam o problema. Não fiquem falando do problema para tirar o seu da reta, sabe? Assuma e resolva. Tudo tem que ser terceirizado. Tudo tem que ser feito licitação. É assim que é feita a lisura nos processos. Evita que haja desvio, consegue a empresa que faz o menor preço. Só que tem essa burocracia. E a burocracia, às vezes, atrasa. Só que cabe ao bom gestor público resolver a situação e não ficar ganhando voto em cima da polêmica, tá? Manda mensagem para mim sobre esse assunto. 991372970. A sua participação é fundamental, tá? A gente está aqui por causa de você. Deixa eu dar um recado.